Salve, salve galera! Beleza? Sou eu, Neto Aguilar, mais uma vez para mais um vlog, um vlog de número 93 e como vocês puderam ver no último vídeo do canal Curiosidade Humana, vocês viram que tem uma nova sessão no canal uma sessão que eu vou falar as matérias, todas as revistas de jogos antigos que eu tenho, que é um xodó eu acabei falando uma prévia lá no começo do vídeo, mas eu vou dar uma explicação bem rápida aí do que é a nova sessão, então toda semana eu vou continuar fazendo um vídeo de vlog normal os assuntos do cotidiano, os assuntos sobre games, do qual eu também gosto demais e eu vou postar um vídeo por semana também de uma edição de uma revista antiga porém na sequência de tal revista, por exemplo, eu estou aqui com uma revista Gamers uma revista bem antiga, eu vou postar na sequência, vou tentar pegar a primeira dela e está postando, fazendo um vídeo sobre a revista porque é uma coisa que muita gente gosta de ver, sabe? Revistas antigas, as matérias das revistas antigas a Higiene Brasil, no caso foi a primeira, aquela que eu peguei ontem, eu fiz toda uma uma análise lá, básica da revista, das matérias da revista, peguei a primeira então vai na sequência e vou pegando todas que eu tiver, coloquei a Super Game Power vou pegar também a primeira Super Game Power e vou fazer uma impressão lá, uma análise da matéria que está acontecendo na revista, que é uma coisa muito interessante você ver as matérias antigas, os jogos antigos que as revistas faziam para a época, as dicas então eu acho que vai ser uma sessão, uma sessão bem nostalgia para quem é jogador mesmo tanto é que esse canal na verdade ele é mais focado em jogos do que em vlogs do cotidiano mas eu gosto também de falar coisas do cotidiano, por exemplo, eu gosto, no ano passado teve a abertura das Olimpíadas e eu quis falar, então vai ter assuntos aí que eu vou querer falar fora jogos porque do nada assim me dá vontade e eu vou, gravo e falo então vai ter um vídeo na semana falando de uma revista específica sobre games antiga e vai ter um vídeo de vlog ou sobre games ou sobre os assuntos do cotidiano normalmente eu não vou deixar de fazer vlog porque é uma coisa que eu já gosto esse aqui já é o vlog de número 93 então é uma coisa que eu já sou viciada, eu tenho que ter um vídeo aí por semana ou dependendo da situação aí até um vídeo a cada duas semanas mas normalmente tá saindo um vídeo por semana quando é assunto de games que é um assunto que eu gosto pra caracas demais é o primeiro assunto que eu mais gosto depois o segundo assunto que eu mais gosto no caso é funk, eu gosto também muito de funk que é o trabalho meu em específico que começou com funk no youtube depois foi migrando pra games, depois o vlog então o que eu mais gosto mesmo como hobby primeiro é games e depois vem o funk apesar do funk ser o carro chefe no youtube pra mim e assim, bora que bora eu pretendo tentar fazer um vídeo também vlogando sobre funk eu sempre falo que eu vou fazer mas eu acabo, sei lá, parece outros assuntos e tal e eu acabo não fazendo mas é isso galera, toda semana vai ter um vídeo de vlog e um vídeo de uma revista específica ou de um unboxing que no caso se enquadraria como vlog, um unboxing que seria um abrindo um produto né que eu acho interessante ou falando de um produto em específico e assim vai, assim o canal vai crescendo já vou pedir o seu like, já vou pedir a sua inscrição no canal já vou pedir o seu comentário sobre tudo isso que vocês estão vendo no canal e galera, agradeço por estarem seguindo o canal e os acessos continuam indo estou chegando na média de 40 mil acessos meus vídeos então pra mim já é uma vitória porque é difícil hoje né ter um canal de vlog no youtube e que cresça e outra coisa, pra você crescer no youtube como vlogueiro hoje quem tem mais chances pode ser até besteira que estou falando mas eu acho que não é não as pessoas que tem mais chances de crescer como vlog no youtube são as pessoas, são os adolescentes, são os teens né são os youtubers teens que parece que o youtube foi feito pra eles então eu gravo vlogueiro, eu gravo sobre games, eu vejo como hobby eu gosto de gravar como hobby é claro que tem o canal lá, o playstation, longplay, classic que já está girando uma moeda e tal mas o meu intuito é... o que é, o new ult é agradável né porque não você gostar do que fazer e não tirar o proveito de uma moeda sobre isso eu se sinto que tem a oportunidade de você estar ganhando por isso então é isso galera, agradecer por vocês terem assistido e bora que bora, até semana que vem para o segundo vídeo de revistas né que eu não sei qual revista que eu vou pegar ainda se é uma continuação da EGM ou se é uma outra revista que no caso seria concorrente da EGM na época e assim vai e claro, se tiver o unboxing de alguma coisa ele vai entrar como vlog como era antigamente beleza galera? é isso aí, até o próximo vídeo é nóis, oi e bora que bora é nóis 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 A CIDADE NO BRASIL